Oi pessoal! Começando aí mais um vlog no canal. Espero muito que vocês gostem do dia de hoje. Acabei de descer com o mocinho, vamos aguardar aqui, né? E o dia hoje tá, ó, solzinho, querendo aparecer. Mas tá nubladinho, tá bem gostoso, bem fresquinho. Bora aí, gente, começar mais um dia. Acabei de subir e descer com o Duque, né? E aí já tomei café também, porque eu dou sempre um biscoitinho pra ele de manhã, né? Um petisco, biscoito dele, né, gente? Enfim, agora eu tô botando feijãozinho no fogo, fresquinho, já tá aqui fechadinho cozinhando. Vou limpar e temperar ali a carne, porque eu vou ter que esperar a panela de pressão. Gente, eu preciso comprar uma panela. Eu queria muito comprar uma panela elétrica de pressão, sabe? Tem que dar uma pesquisada aí, uma estudada pra ver se é boa mesmo, realmente. Porque aí eu fico com uma elétrica e uma normal, tipo de fogão, né? De panela. Enfim, quarta-feira por aqui. Lele hoje vai receber uma amiga. Então, vou fazer bolo, fazer pão de queijo, fazer as coisinhas aqui pra elas, né? E aí vou filmando aqui o dia da gente. Espero muito que vocês gostem. Deixa aquele like pra mim, que é muito importante. Comenta e compartilha, mulher. Não esquece, por favor, hein? Me ajuda, tá bom? Então, vamos lá, gente. Vou organizar aqui a comida e vou lá dar uma arrumadinha, uma limpezinha no banheiro, né? Que hoje é dia, trocar toalha, lavar. Tem que lavar roupa também. E queria fazer as... Como é que é o nome, gente? As organizações que eu ainda tô fazendo de dentro dos armários, gente. Mas hoje não vai dar. Porque, né? A Isabela vai estar aqui. Aí eu quero dar atenção pra elas ficarem, né? Por conta delas. Descer pra minha piscina, parquinha, essas coisas. Eu não deixo Lele descer sozinha. Não deixo, gente. Ah, ela tem 11 anos. Problema, ela não desce sozinha. Não desce porque, assim, o condomínio é grande. Você não sabe quem é todo mundo. Você não conhece todo mundo. Sem contar que tem os prestadores de serviços, né? Que entra, sai, né? Vai no condomínio. Tudo bem que pra você entrar, você é registrado. Mas, meu amor, depois da casa arrombada, já era, né? Então, assim, eu não deixo ela descer sozinha. Eu desço, fico junto com ela. Ela vai pro parquinho e tudo. Eu fico, assim, sentada próximo. Não fico em cima, né? Porque não é bebezinho pra gente ficar ali acudindo nem nada. Mas eu tô sempre por perto. Ela não desce sozinha. E aí ela combina de ir pra piscina, essas coisas todas com a amiga, né? Então, aí eu vou ficar por conta delas. Mas agora de manhã eu vou ver se eu consigo dar uma limpezinha no banheiro e passar um bom pano ali na casa, né? Vamos ver se vai dar tempo. Porque já são 10h20 da manhã. Gente, como passa rápido, né? Então, vambora. Deixa eu parar de papo e agir a minha vida por aqui. Vou organizar a louça. Deixa eu te mostrar. E temperar a carne. Ó, a carne já tá aqui, tá vendo? Eu vou só cortar, já temperar. Feijãozinho já está aqui, ó. Foguinho ligado. Já cozinhando. Vai começar daqui a pouco a pegar pressão, né? Vou só dar uma organizada aqui, ó. Porque dormiu essa panela e a leiteirinha. Gente, dormiu. Infelizmente, não gosto. Mas eu tava bem cansada. Aí eu fui deitar pra fazer a leitura e acabou. Quando eu vi, já foi. Nem lembrava mais dessa louça aí na pia. Mas tudo bem. Faz parte, né? Acontece. Não pode ser todo dia. Mas uma vez ou outra, ninguém morre, né? Então, agora deixa eu dar um trato aqui nela. E cuidar aqui dessa carne. Porque a comida já é pro almoço. Então, eu tenho que correr aqui. Feijão continua ali, né? Daqui a pouquinho eu desligo. Aqui eu já lavei, ó. Tudo. Já temos uma louça. Aí agora eu vou bater esse bolinho aqui, ó. Eu amo esse bolo, gente. O único massa pronta que eu compro é esse aqui. Chocomousse. Antigamente eu usava muita massa pronta, né? Mas aí depois que eu comecei a fazer bolo e tudo. Aí o povo prefere o meu bolo do que esses assim, né? Mas hoje eu vou fazer esse aqui que a gente ama. Esse de chocolate. Esse chocomousse. Ele fica bem molhadinho, né? E aí eu vou fazer uma cobertura. Vai ser o lanche das meninas, né? Faço um pãozinho de queijo. Acho que vou fazer um sanduichinho natural também. Vamos ver. Uma pastinha de atum, sabe? Lili adora. Aí de repente eu faço e monto já um sanduichinhozinho pra elas. Vamos ver. Aqui eu faço exatamente como manda aqui as instruções da embalagem, tá? Não põe nada de diferente, não. Então vamos lá. Vou bater esse bolinho. Prontinho, gente, ó. Massinha pronta. Ui, peraí. Vambora. Vou botar aqui pra assar. Desliguei essa panela, gente. Como me irrita. Panela de pressão. Barulho de panela de pressão. Como me irrita. Ai, mas enfim. Desliguei. Agora eu vou deixar preparadinha, ó. A pastinha. Tá vendo? Eu uso atum ralado, milho e maionese. Só misturar aqui os três. Faz uma pastinha. Aí deixa na geladeira. Aí come com torrada. Come no pão de forma, né? Fica uma delicinha, gente. Mas dá pra fazer um lanchinho da tarde, né? Ou no capim de jantar, come só um sanduichizinho desse. Pronto. Belezinha. Então é o que eu vou fazer agora. O bolinho já tá assando. Aí já já eu lavo aquilo ali, ó. Pastinha já ficou pronta. Está uma delícia. Acabei de provar com uma torradinha. Agora é só botar na geladeira. Minha gente. Gente, pensa no feijão delícia. Cheiroso. É esse daqui. Tá muito, muito gostoso. Esperar ele aqui agora ferver um pouquinho, né? Pra dar uma engrossadinha. Deixar ele aqui quietinho. Nossa. Muito bom. Enquanto isso, eu vou lavar ali a panela pra gente tá começando já a cozinhar a nossa carne, né? Vou botar ela pra assar. É, bolinho já ficou pronto. Aí agora eu fiz aqui uma ganache, ó. Que é o chocolate com creme de leite. Gente, que delícia, né? E vou tacar ali ali em cima. Isso branquinho aqui é tudo é do açúcar, ó. Melhor coisa é pra você desenformar o bolo inteirinho. O bolo quente, né? É manteiga e açúcar. Ele sai inteirinho. Mas ele não cresceu muito, tá vendo? Por isso que eu não gosto mais de massa pronta, gente. O bichinho não cresce mais, sei lá. Mas com certeza está uma delícia. Gente, tá parecendo noite por aqui, ó. O tempo fechou. Todo. É muita chuva, gente. Só muita água. Ó. Agora diminuiu um bocadinho. Mas não para essa chuva. Nossa. Pra vocês terem noção. Olha a rua ali descendo água. Olha lá. Meu Deus. Foi muita água, gente. Muita água. Ainda está chovendo. Já lavei. Organizei lá os banheiros, né? Aqui é a brinquedoteca de alguém. Né, Duque? Cadê o amor da mamãe? É meus brinquedinhos, né? Aí agora eu vou só arrumar aqui o sofá, né? Está bagunçadinho, ó. E espirrar um cheirinho. Aí está tudo belezinha. Ó, banheiro limpinho. Que delícia, gente. Eu amo. Toalhinhas trocadas. Tudo uma belezinha por aqui. Fiz aqui um brigadeirão sem forno. O barulhão do trovão, gente. Vamos ver se vai dar certo. Eu estou gravando o passo a passo da receita. Vai estar lá no meu Insta, né? Que é o mesmo nome aqui do canal. Então, se tu quiser ver o passo a passo da receita, você corre lá. Mas eu te conto aqui no final se deu certo, né? Eu acho que vai dar para o fim do dia a gente cortar ela. Vamos ver. Agora eu vou levar ela para gelar. Bolinho. Já foi quase tudo, né, gente? Olha só. O Lucas comeu, ainda levou. Olha o vinho de quente quentinho. E ele fez o sanduichinho, ó. Vamos ver o que elas vão comer. Vou pegar o suquinho. Você vai continuar ou vai parar? Não, eu acho que está muito bom. Filmando aqui as duas, ó, para o canal. Agora elas estão jogando, gente. Tá. Comecei aqui a fazer uma sopinha para a janta, para a minha família. Estou aqui fazendo a carne primeiro. Aí botei nessa panela aqui micro. Aí vi que não ia dar certo, né? Aí eu tive que trocar para a chanta maior. Estou aqui fazendo. Vou arrumar aqui a loucinha do nosso café da tarde. Meus amores, minha sopinha está quase pronta. Está uma delícia. Só está faltando o repolho que eu amo, amo e amo. Repolho na sopa e aí em tudo. São duas coisas assim que eu sou completamente apaixonada. Mas eu não tinha. E aí eu não tinha como eu não vou comprar, né? Porque a Letícia estava com a amiga aqui e eu não ia deixar elas duas sozinhas, né? Mas está super saborosa, gente. Só tem batata. Só tinha o que eu tinha. Só tinha o que eu tinha. Então eu tenho batata inglesa, cenoura e batata doce. Só isso. E carne. E aí eu botei agora uma massinha. Está vendo aqui, ó? Ai, Jesus do céu. Minha boca está aguando. Falta só mais um pouquinho. Essa massinha vai cozinhar mais um pouquinho. Vai estar prontinha. Vai ser a minha jantinha aí da Lelê. Papai e Lucas vão comer a carne assada que eu fiz, né? No almoço com batata doce. Vai ser a janta deles dois, né? E a nossa vai ser uma sopinha que a gente estava louca para comer uma sopinha. Eu e ela. Ai, que delícia. Sopinha delícia prontinha. Já vou jantar, ó. Eu e Lelê. Lucas também aproveitou e está comendo também um pouquinho da sopa. Ele falou que é só uma entradinha. Depois ele janta. Olha que delícia. Bora jantar. Sim. É a panela da sopa. Acabou, gente. Comi dois pratos. Letícia comeu um e Lucas o outro. Pronto. Porque eu fiz só um pouquinho que era só para mim e para Lelê, né? Na verdade. Mas Lucas viu, quis. E aí só que ele quis só um pouquinho. Ele falou, mãe, se eu quero só um pouquinho que depois eu quero jantar a comida. Eu comi dois pratos. Gente, que delícia. Nossa, muito bom. Agora eu vou lavar essa panela já, né? Organizar. Esperar papai para dar janta para eles dois. Aqui já está lavadinho, ó. Só escorrendo. Aqui também já está tudo lavadinho. E aí eu já acomodei louça. Já jantamos. Já jantamos. Já comemos a sobremesa, ó. É o brigadeirão sem forno. Eu achei que ele ficou bem firme, sabe? Mas está uma delícia. Bem gostoso o sabor. Mas para mim a textura dele está bem firme. Pessoal aqui de casa, todo mundo aprovou. Todo mundo gostou. Falou que está ótima a textura e tudo. Enfim. Ele está lá naquele aplicativo vizinho. Vou deixar aqui embaixo que é o mesmo nome do canal. A receita passa a passa dele. Bem facinho. Finalizar o vlog aqui com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado do dia de hoje. Não esqueça, ó. Like. Comentar. E compartilhar. Tá bom? Vai me ajudar demais. Um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.